O nasal é assim que a gente chama, nesse lugar o ar vai ser aquecido, vai ser filtrado, né? Porque esse lugar vai ser gerido no ar e aí ele vai passar para a região da nossa garganta, a gente chama de farinha, né? A diferença é a nossa garganta aqui, né? A garganta, pessoal, ele vai passar em indicação a nossa traqueia, tá? Que é uma região de cheirinho que é do ar no nosso pulmão. Tá vendo isso aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês? Isso aqui é a nossa traqueia, cara. Ela fica bem logo abaixo da nossa pele, do pescoço. Então é um tubinho, esse negócio que a gente consegue encostar que é um tubo no nosso pescoço, a nossa traqueia, tá? Então, o ar ele entra por aqui. Tem muito paciente que fala, sente que tem um catarro um pouquinho mais acima da traqueia, porque ele fala que parece que tem um catarro aqui, ó, bem na dobrinha do pescoço, sabe que é um catarro grudado ali. E tem alguns que falam que tem um catarro aqui. O catarro que tá aqui, ele provavelmente tá dentro da traqueia. Ele chega a falar um pouquinho da origem, então, onde pode tá vindo todo esse catarro. E aí E aí E aí E aí E aí